Manifestação e o C O governo começar a perceber Que nós vamos fazer barulho Mais mal tinha lá em baixo Temos malta de moto Temos malta de carros Temos malta com carros antigos Temos malta com maquinões E como disse o Costa uma vez Se o povo não o quisesse Que iria embora pacificamente Pois a mensagem que a gente lhe deixa Sr. António Costa Desapareça porque ninguém o quer E aqueles que o querem E aqueles que reclamam E aqueles que escrevem comentários Nos meus vídeos A dizer que o PS é que é bom Pode ser que vos acaba o mama Agora Sr. António Costa Sr. Medina Aqui está a indignação do pessoal Às politiquices que vocês fazem Para encher os bolsos a vocês Os vossos tachinhos Por isso Sr. António Costa Vá pacificamente Mas vá Inclusive para fora do país Porque ninguém o quer É o IUC É o MI É os impostos indiretos É a carga fiscal É tudo o que o Sr. faz E como o Sr. disse Esta maneira Esta semana A mentira Venha ao de cima E as pessoas Já foram apanhadas Pessoal Estamos aqui Ao lado do estádio Do Algarve Apareçam em força Para matarmos A este governo Que nem para o Barredor de rua A gente o quer Boa tarde pessoal E eu vou fazendo Uns vídeos Icnes a mostrar A nossa indignação Um abraço a todos Até já